Fala galera, beleza? Rubão aqui com mais um vídeo. Tudo bem com vocês aí? Já se inscreve no canal Dicas de Garage. Hoje está com uma dica bem legal aqui. Seria uma dica de compra, várias dicas Eu vou dar dentro desse carro. É uma Saveirinho, modelo G3. Sonho, né? Sonho de consumo. Quem curte, né? Ele faz frete. Vou deixar o contato dele aqui. Ele está fazendo frete de som aqui. Vou deixar o contato dele na descrição aí. Olha o Paulinho. Estou zoando, não é frete não, galera? Quem tem Saveiro, ou tem som, faz frete. No caso dele, ele tem som. Ele acabou de adquirir essa Saveiro, na verdade, né? Ele está fazendo bastante coisa, né? Tem muita coisa para ser feita ainda aqui. Vamos estar dando uma melhorada aqui. Vai colocar o... Instalar um LED. Colocar um farol de milho, que aqui o antigo dono fez uma... Uma gambia aqui. Não sei o cara quis fazer aqui. Mas, enfim... Vai estar sem a gradinha também. Vamos ver se eu consigo providenciar uma gradinha para ele também. Vou falar com ele certinho, ver se ele... Se ele já tem a gradinha. Porque eu não conversei muito bem com ele ainda. Ele só deixou o carro aqui ontem para... Ele só está fazendo algumas coisas aqui. Vamos estar instalando esse som. Tem o som aqui, tem a... Os moldes, o painel de moldes já está ali já. Aí tem muita coisa para ser feita aqui ainda. E bora mostrar tudo a Saveiro aqui. E para não perder nada, se inscreve no canal aí. Que eu vou estar fazendo outro vídeo só da instalação do som. Para ele passar o acabamento. E bora lá. Bom, primeiramente, a Saveiro aqui é um modelo G3. O cachorrinho Ruei já sempre é parceiro, né? Vai lá, ué. Entra lá no carro do Paulinho aí. Não vai dar o apelo aí, hein? Então, galera. Esse modelinho G3, né? Está com um modelinho da Pioneer aqui. Um Radir da Pioneer. Esse câmbio é demais. É show de bola demais esse carro aqui. Câmbio dos gols. Todos os gols, na verdade. Gol, Saveiro, Paraty. Nessa linha da Volkswagen é show de bola. Não vai ninguém. Aí está solto aqui. Tem que fazer algumas adaptações ainda. Ele tinha um kit de gás. Ele já desativou, mas a central está aqui ainda. Tem uma chavinha aqui dentro. Vou falar com ele. Se eu vou poder desinstalar tudo isso aqui. Porque ele acabou de pegar o carro também, né? Ele acabou de pegar o carro, então não deu tempo de fazer tudo ainda. A primeira coisa que ele quer fazer é o som. Então, bora instalação primeiro. Aí, o farol de milha vai vir um outro dia. Já está aqui já o kit. É... Instalar um LED lá na frente também. Dá para fazer hoje ainda. Dá uma melhorada. Talvez colocar uma multimídia 2D aqui, ó. É uma dica bem legal para ele aí. Que fica show de bola. Que o carrinho já é sensacional, né? O sonho da molecada aí. E sonho para quem quer trabalhar também. Essa veia é show de bola, né? Essa aqui está revestida com couro. Estava vendo aqui a lateral aqui, ó. Bem legal. O banco é de couro também, né? Então, ficou bem legal aqui, ó. Aqui dá para colocar um kit de voz. Eu não sei se tem aqui alguma coisa aqui, ó. Eu acredito que não tem. No Twitter eu vou dar uma olhada também. Mas é... Porque som na saveira é aquela história, né? Você coloca o som na saveira. Aí... Quando você... Você sai da olhada aí com o carro. Beleza, o somzão está estralando aqui. Porém... Você está lá na cabine do carro lá, dirigindo o carro. Você não está nem escutando o som direito. Está tudo para fora. Então, eu acho legal você ter um kit de voz, pelo menos ali. Bem legal dentro ali. Colocar um SUV embaixo do banco. Atrás ali um... Subwoofer ali de 8 polegadas, né? Só para dar um somzinho interno. E quando você for sair de roleiro, dar um... Precisa fazer um frete ou alguma coisa. Se você tirar o som aqui de trás. Não vai ficar sem o som lá na frente, certo? Então... Vou falar com eles sobre isso. Para nós estarmos instalando um somzinho lá dentro. Mas, por enquanto... O que vai ter... Esses dois falantes aqui. Aqui está a caixa de média. Eu vou estar mostrando no próximo vídeo aí para vocês. Vou mostrar para vocês já. Mais ou menos. Dois médias da Seven Driver. Dois Twitter ST400. É tudo show de bola. Não tem... Tem nada ruim aqui. Os... O equipamento que ele está usando aqui é... É show de bola. Então... Os módulos também é tudo atarampes. É... Tem a fonte ali. O processadorzinho da JFA. É show de bola. É um... É um som de qualidade. Pancadão. Aqui. Esse falante responde bem. Modelo divertido aqui, ó. Essa caixa, ela... Ela toca mais uma pancada seca. Então... Para uma saveiro, é perfeito, né? Então... Bora ver. Depois no próximo vídeo é ela tocando. Hoje eu vou estar mostrando só saveiro mesmo. Só para vocês conhecerem o carro aqui. E... Como eu falei, mais tarde a gente vai estar trocando essa película aqui. Que está bem... Bem zoadinha já. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Já está bem... Clarinha já, né? Aqui está quase... Tem quase nada. Então... Vou falar com ele para nós estar colocando uma película mais escura também. Ele já rebaixou. Colocou uma molinha esportiva, né? A pinça da pintada de azul aqui. Não sei se foi ele que fez. Mas acredito que não. Acho que já veio assim já também. Rodinha 17. Show de bola essa roda. Ah, essa roda aqui não tem para ninguém, né? A saveiro é perfeita. Sobre a interna da saveiro. É a interna de todos, né? Da linha do G3 aí. É tudo igual. É muito bonito. Esse painel aqui... Tadinha não vai pegar. Mas é muito bonito esse painel. O fundo branco aí. Com os leds azul, né? Esse é o original do carro. Igual eu falei, ali está solto. Mas é... É bem legal. Aquela... Aquela coifa ali, né? Cromadinha ali. É... Característica da linha G3, né? Para mim, é a linha mais bonita dos gols. Dessa linha aí do Gol. Paraty. É... Saveiro. Para mim, é a linha mais bonita que tem. O painel mais bonito que tem. Entre os... Até os mais modernos. Que depois do G4, G5 foi bem simples, né? O painel. Então... Aqui foi... Foi limpado ontem. Está meio brilhante ali. Eu não... Eu não gosto interna assim. Eu prefiro... Quando está fosca. Provavelmente passou o silicone, né? Vamos dar uma olhada no motor lá, né? Que motor da... Saveirinha é show de bola também, né? Quem... Quem conhece sabe, né? 1.0 aqui. Brincadeira, né, galera? Que é motorzinho AP. AP 1.6. Famoso motorzinho AP. Esse aqui é 1.6. Show de bola esse motorzinho. Não tem para ninguém, né? Até... Até por isso que essa veira é muito usada. Muito boa de comércio, né? O valor dela é... Chega a ser absurdo, né? Comparado... A um Gol. Por quê? É o mesmo motor. Mesma mecânica. É... Só que ela é muito usada... Para frete também. Então... Para quem gosta de trabalho. Por ir lá para trabalhar. É... É uma outra opção. Porque é um motor bom. Confiável. Barato. Mecânica. Acha... Se eu for na padaria ali, eu vou... Vou conseguir encontrar uma peça para ela. Entendeu? É... Exagerando assim. Mas é mais ou menos isso mesmo. Você acha em qualquer oficina. Uma mão de obra especializada nela. Porque... A mão de obra é simples. Então... Não... Não requer muito... É... Ferramenta específica. Um... Um raster. Não... Não... Não é necessário um... Um específico para ele. Para esse motor. Para essa linha. E... É aquela história, né? Para quem quer preparação também. Turbo. Tem bastante peça. Bastante... Bastante... Opções no mercado. Se você for comprar um radiador desse aqui. Você acha fácil um original. Um paralelo. E também um... Um... Para carro preparado. Um de maior performance. Entendeu? Um exemplo, né? Um coletor de admissão. Você encontra fácil. Uma mangueira. Precisa trocar uma mangueira. Você encontra em qualquer lugar. Entendeu? E... O que eu falei. Se precisar abrir um motor desse aqui. Qualquer mecânico sabe. Entendeu? Não precisam levar numa... Uma oficina especializada. Lógico que... Eu falo... Quando eu falo qualquer mecânico. Tem mecânica aí que é muito ruim de trampo, né? É... Preguiçoso na verdade. Então o cara não faz um trampo legal. E acaba condenando. Mas... Do modo geral aí... É uma mecânica bem simples. Essa aqui não está preparada com turbo. Nada. Acredito que ele não vai fazer isso. Porém ela tem o GNV. O GNV aqui eu não... Não entendo muito bem como funciona, né? Está aqui. Mas está desativado. Eu... Eu acho que ele não vai ativar de novo. Porque está sem o bujão atrás. Vai colocar som. Eu acho que ele vai retirar tudo isso aqui. Então... Para fazer a conversão de novo. Não sei se é muito complicado. Não entendo essa parte. Mas é... Provavelmente vai ter que levar no especialista, né? Porque... Mesma pessoa que faz a conversão para gás. Tem que fazer... Tem que tirar a conversão também, né? Tem que converter agora. Deixar original novamente. Mas é... Aquele vídeo não deu muito trabalho, não. Bem... Estava dando uma olhada aqui. É bem simples. Beleza, galera? O... Então... Vídeo de hoje é isso. Só... Mostrando para você a Saveirinha aí. Vai estar vindo... Vindo bastante vídeo legal dela aí. E... Saveirinha vai ficar show de bola, hein, galera? Ai... Eu já vou dar uma zica para ele. Tipo esse farol. Fiz uma máscara negra aqui. É... Tem bastante coisa. É o que eu falei. A Saveira... É um... Uma pajão minha que eu tenho também. Nunca tive uma Saveira. Só... Sempre achei bonito. Sempre curti. Porém... Tem como não gostar, né? Vai. Mas é assim. Eu... Eu gostaria de uma Saveira assim. Mais baixa. Até um pouquinho mais baixa aqui. Só... Tampando esse espaço aqui, né? Mais um dedo. Dois dedos baixar ali. Que aqui, ó. Só com a moto esportiva. Já baixou bem. Vendo lá atrás, ó. Um pouco mais baixa. Por causa do som. É o peso. Aquele som lá. Muito pesado. Então... Eu baixaria um pouco mais aqui na frente só. Fiquei show de bola. Porque a altura do chão aqui, ó. Tem... Aqui, ó. Não. Tem um palmo inteiro aqui. Quase aqui, ó. Então tem espaço aqui, ó. Não vai ficar raspando nada. E... Vai ficar bem bonita com ela. Um pouquinho mais baixa. Vendo aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. Fica bem legal, né? Se baixar um pouquinho mais aqui. Então... É igual eu falei. Olha só. Olha o tanto que tem do chão ali, ó. Tem de sobra aqui, ó. Dá pra baixar uns dois dedos. Legal. E não vai ficar raspando em lombada, nada. Lógico que se baixar mais, ele fica mais bonito ainda. Só que daí... Acaba perdendo, né? O... A... Se você quiser dar um rolê em um lugar mais longe. Pegar uma rua mais... Um asfalto aí mais ruim. Pegar uma rua de terra. Aí fica ruim. E eu... Eu gosto de carro pra usar, né? Não só pra desfilar só. Então... Tem que baixar uma altura legal. Mas se você tem condição de baixar mais, ele fica mais bonito ainda. Eu, pra mim... Quanto mais baixo, mais bonito. Porém, carrega pouco uso, né? Galera, o vídeo de hoje é isso. Uma dica bem legal aí. Uma saveirinha pra quem quer comprar aí. Pode comprar sem medo que... É boa de mercado. Tem peça em tudo quanto é lugar. Tem gosto de todos os públicos. Dos mais velhos, dos mais novos. Saveira é show de bola. Beleza, galera? O vídeo de hoje é isso. Se inscreve no canal aí. Não deixe de se inscrever. Vai vir bastante vídeo dela aí. Vou estar explicando como fazer uma instalação bem legal de um somzinho nela. E é isso aí. Valeu!